Abril é o mês do autismo. Dia 2 é considerado, desde 2007, o dia mundial da conscientização do autismo. E é importante nós falarmos sobre isso para diminuir discriminação e preconceito com as pessoas autistas. O mês de abril é o mês azul, cor escolhida para representar o autismo no mundo todo. Então, vários patrimônios históricos ficam iluminados com a cor azul. Várias campanhas são feitas durante esse mês com o objetivo de aumentar o respeito à diversidade, a essa neurodiversidade na qual o autismo está incluído e que, apesar de não ser uma doença, é um transtorno causado por múltiplos genes envolvidos e traz dificuldades nas habilidades sociais, em comportamentos restritos e repetitivos e na fala e na comunicação não verbal também. E a sociedade tem muita dificuldade de entender o autismo, até porque não é só um tipo de autismo que existe. Nós temos vários tipos diferentes. E dentro de cada tipo diferente, um espectro imenso que varia de níveis muito leves de suporte. Então, pessoas que têm autonomia e independência, que precisam de poucas ou nenhuma terapia, até pessoas que têm muitos prejuízos por causa dos sintomas, que não conseguem se desenvolver sozinhas e que precisam de suporte o tempo todo. Por ser um espectro muito amplo, com vários sintomas diferentes, a sociedade tem dificuldade de abraçar a causa. Porque muitas vezes, principalmente em casos de autismo mais leve, que precisam de menos suporte, tem muito julgamento, tem muito preconceito, tem muita crítica em cima dessas crianças, dessas pessoas e desses pais, confundindo com falta de educação, trazendo falta de respeito para os nossos pequenos. Mas já passou da hora da gente olhar o autismo com outros olhos. O número de casos está aumentando. Hoje, a estatística oficial é uma para cada 36 crianças. Só vem aumentando o número de diagnósticos em crianças, em jovens e também em adultos. E a campanha deste mês vem para a gente não só informar sobre o autismo, mas também falar sobre os direitos e divulgar os direitos que essas pessoas têm para as famílias que estão chegando nesse novo cenário. Os pequenos na escola precisam e têm direito a suporte e adaptação. Precisamos dar suporte aos jovens que estão descobrindo a si mesmo e ao mundo sob outro olhar, sob um olhar diferente, que é o que eles têm. E precisamos mostrar aos adultos que eles não estão sozinhos e que eles terão suas necessidades e sentimentos validados. Pelo menos aqui na nossa comunidade. Se você tem autismo ou tem alguém na família ou trabalha com autismo, coloca seu depoimento aqui nos comentários. É importante a gente fazer essa troca de informações e esse suporte entre nós, na nossa comunidade, na nossa família singular. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri